Bem-vindo ao podcast do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprendes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade onde a harmonia corpo e mente se unem em um estado natural de serenidade. Namasté e bem-vindos a mais um episódio do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. E hoje vou falar de um tema muito interessante que é a procrastinação. O que é que é procrastinação? Porquê que as pessoas altamente sensíveis podem ter a tendência a ter este hábito? E o que é que nós podemos fazer na nossa vida para o superar? Eu sou a Sofia Loureiro, sou terapeuta natural, estalizada em pessoas altamente sensíveis e guio pessoas altamente sensíveis a despertar o seu potencial máximo sem entrar em stress, através de ferramentas de saúde natural, mindfulness e psicologia positiva. Então, a procrastinação é o hábito de adiarmos uma tarefa importante e concentrando-nos em tarefas que são menos urgentes e que são mais agradáveis e mais fáceis. Portanto, ultimamente eu tenho estado muito de neurociência e, curiosamente, li há pouco tempo um artigo que se chama The Structural and Functional Signature of Action Control. Isto quer dizer, portanto, a assinatura funcional e estrutural da ação do controle. O que é que eles descobriram neste artigo científico? O que eles descobriram é que, de facto, o cérebro das pessoas que são orientadas para a ação tem uma amígdala mais pequena. A amígdala é a zona do nosso cérebro que está envolvida em vários processos, nomeadamente em processos emocionais, portanto, no processamento das nossas emoções. Emoções essas, por exemplo, relacionadas com medo e com ansiedade. Isto também está envolvido na nossa tomada de decisões e na avaliação de riscos. E, então, o que eles descobriram é que, realmente, as pessoas que estão orientadas para a ação têm esta amígdala mais pequena, normalmente. Enquanto que os procrastinadores, em geral, têm uma amígdala maior. Ou seja, quando os procrastinadores estão perante uma tarefa a realizar, normalmente eles vão ter um nível de medo e hesitação mais elevado. Ora, o que me chamou a atenção nisto é que, realmente, as pessoas altamente sensíveis também possuem, habitualmente, esta parte do cérebro, a amígdala mais ativa. E isto, por exemplo, é responsável pela nossa maior reatividade emocional, entre outras coisas. Ou seja, o nosso cérebro altamente sensível, ao que parece, por natureza, também já é mais orientado para a análise e para a hesitação. Depois, também temos, portanto, uma amígdala maior. Pelo visto, nos vai dar ainda mais esta tendência, ok? É procrastinar em vez da ação imediata. E, se nós juntarmos a tudo isto a habitual diligência e perfeccionismo das pessoas altamente sensíveis, isto pode, realmente, vir a interferir com a nossa capacidade de manifestar os nossos sonhos e os nossos projetos. Então, as boas notícias é que nós sabemos que o cérebro, até um certo ponto, é também plástico. Ou seja, tem a capacidade de se transformar e de se moldar conforme as experiências que nós lhes vamos dando. Então, realmente, nós podemos superar esta tendência a procrastinar, de modo a chegarmos ao fim do dia com um sentimento maior de realização e também de mais tempo livre para nós. Então, o que é que nós podemos ter em conta? Eu vou partilhar contigo quatro passos que te vão ajudar a superar a procrastinação. E o passo número um chama-se Pequenos Passos, Grandes Resultados. E consiste em dividir as tuas grandes tarefas em pequenos passos realizáveis e depois começares o dia a realizar um destes passos. O que é que isto vai fazer? Isto vai reduzir-te o medo e a hesitação e vai-te ajudar a criar mais confiança. Passo número dois, celebra as tuas vitórias. Celebra, então, os resultados destes pequenos passos de forma a manteres-te motivado. A sensação de recompensa e motivação é promovida pela liberação de dopamina no teu cérebro ao realizares essa tua tarefa. Passo número três, aceita a tua vulnerabilidade. Se, apesar de dividires a tua tarefa grande em pequenos passos realizáveis e celebrares as tuas vitórias, ainda assim, tu vais-te sentir ansioso perante essa tarefa, o melhor é simplesmente aceitares essa emoção com bondade e sem fazer os juízes valores. E o que é feito é que isto vai ter? O que isto vai fazer é que vai ajudar a desativar a carga emocional da tua amígdala, reduzindo, então, o stress. E assim, com a mente mais calma, vais poder prosseguir o teu trabalho também com mais foco. Passo número quatro, resiste à distração. Antes de começares a realizar a tua tarefa, estabelece a tua intenção sincera do que é que tu queres fazer. Eu, por exemplo, agora, o que eu costumo fazer quando me sinto para trabalhar ao computador, estabeleço a intenção que, na próxima hora, vou-me focar neste projeto. Nessa altura, desligamos as notificações do telemóvel e de internet e o mais importante são os dez primeiros minutos. Durante os dez primeiros minutos, vais resistir à tentação de ir ver os teus e-mails ou de ir às tuas redes sociais. Isto porque o nosso corpo está habituado a fazer isto e, portanto, digamos que tem um certo programa, ok? Começamos a trabalhar em alguma coisa e, de repente, lembramos de ir ver o e-mail e as redes sociais. É natural que isto aconteça se foi isto que tu programaste para que acontecesse. Portanto, quando vier a vontade de surfar no mundo digital, porque ela provavelmente vai vir, leva a atenção às tuas sensações no corpo. Observas essas sensações com bondade, sem fazer juízo de valores, mas não cedendo à tentação. E, em breve, o que vai acontecer é que essa tentação vai se dissolver. E, com esta prática regular, o que tu estás a fazer é educar o teu cérebro altamente sensível a manter o foco na tarefa que tem entre mãos. E que recorda que, cada vez que vais conseguir resistir, vais desenvolver uma maior capacidade de concentração. E é isto que é ótimo acerca do cérebro. O cérebro realmente é plástico e pode mudar. Portanto, vou terminar este episódio do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis com a citação de Alice Selby, que diz que a procrastinação é, sem dúvida, a nossa forma favorita de autossabotagem. E, assim, espero que este episódio te tenha ajudado a superar essa procrastinação, para te sentires mais realizado, manifestar os teus sonhos e também passares a ter mais tempo livre para ti no fim da jornada. Um grande namastê e até ao próximo episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis.